Um negócio meio diferente Você está vendo ali galera, olha Os camarões escalando a parede, olha Tem uns que estão bem na frente já, olha galera Tem uns que estão bem em cima já, olha Camarãozada subindo na parede, olha Muitos camarões subindo na parede, olha Aí não sabia que o camarão subiu na parede E a cachoeira está bonita, pode dar um pulo aqui Como a gente fala no sertão, nosso linguajar, dá um pinote Maravilha pessoal Pode estar aqui mais perto E camarão subindo na parede Tem uns que estão chegando lá em cima pessoal, olha Camarão chegando lá em cima, pegando aqui, olha E o vaquerinho adra ali, olha E aí vaquerinho adra, quer dar um pulo, né Ali é o vaquerinho adra Saldão bonito, muita água Olha aí, camarãozada aí descindo subindo na parede, olha Tem camarão chegando lá em cima já, olha Camarão em cima já chegando, olha E esses daqui, olha, que barro Subindo, olha Vaquerinho adra ali E aí vaquero Você está gostando de tomar um banho aqui, tá? A água está fria, vaqueiro Olha o vaquero nadando no seco praticamente, olha Vem galera, e aqui é a peça pelo camarão E aí Aqui rapidinho a gente pega a mistura do feijão Olha aí galera, camarãozinho Muitos deles Tamanho bom, viu? Tamanho está bom aqui para a gente comer A mistura do feijão está bom demais A ração aqui da serrota Essa daqui galera, olha É a ração Farelo do coco Aí o pessoal mistura com a farinha que dá certo Bota aqui garota Vamos ver aqui mais uma Garrafada assim tirada, olha Para a mistura É bom demais O que vocês dizem aí desse vaqueiro aqui, olha Veio pescar O que ele está fazendo, olha Está gostando do vaqueiro dessa água aí? Estou relaxando Está relaxando Vai mandar um alô para alguém Rapaz, o vaqueiro não quer nem conversa, olha Está relaxando Olha o vaqueiro aqui Para todo mundo que está acompanhando Para todo mundo que está acompanhando, olha o vaqueiro E aí galera Essa cachoeira Aqui O açude do Gerardaguiá Fica aqui na parte de baixo da serrota O açude do Tupuntuba fica bem ali à frente Bem ali acima Bem pertinho E como eu estava mostrando agora a pouco Nós temos aqui galera A camarãozada subindo na parede Escalando, olha Olha aí Está de camarão subindo Com essas águinhas frias Correndo aqui, olha E com esse solzão aqui, olha E com esse solzão aqui Está chegando quase meio dia Combina muito bem aqui um banho Com o pinote Vai cair não Vem galera Vem aqui Vem aqui galera Tem que tomar um tirão quase assim, olha Senta aí vaqueiro um pouquinho Com aquele aqui comigo Eu também se banhar Olha que não vai ser na água, viu Essa água vem dali, olha Vai escorrendo rumo Vai escorrendo rumo ao Viu Tupuntuba Onde se põe também com as águas azul de Tupuntuba O buraco de camarão? É Tem aí o buraco de camarão? Passou um alô para a rochadinha Com o voicete Alô para a rochadinha Alô para o voicete Alô E aí na câmera Não sabe que tem que ter um alô É um recrame É um alô para o voicete Todo mundo que eu tenho É um alô para o voicete 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 Vamos lá Vida boa Não quer Velocidade Vida boa Quer tranquilidade Vai escorregar da viva Que vai cair no poço Águas boas Aqui no nosso sertão E pessoal aí nesse período agora O camarão Está começando a voltar de novo a safra Porque tinha dado uma pausa Devido a chuva que tinha dado na semana passada Tinha aumentado muito o volume das águas Mas agora está tranquilo Está tranquilo Agora vaqueirinho Voltando de novo a pesca do camarão E a gente aproveitando aqui Para fazer uma pesca Rapidinho aqui Para poder Misturar com o feijão E a camarão E a camarão usada Continua subindo ali Olha Vai cair no bolso aí Suas garrafas aqui Vamos ver aqui as suas garrafas Como vieram Olha Para a mistura do feijão Tá bom Olha É a pesca aqui com a garrafa galera Olha Essa garraquinha aqui Para a gente aqui está bom Tá Carla Vanessa E aí E aí E aí Vem baqueirinho Vem Vem aqui baqueiro Vem Fula Vamos Vamos